Há certos momentos em que parece que nossos sonhos ficam distantes e inalcançáveis. Mas eu digo pra você, a vida nem sempre nos dá facilidade quando buscamos algo que desejamos muito e por vezes acabamos por ter medo de permitir que a confiança vá embora. Eu digo a você que está pensando em desistir, olha não desanime, mesmo que tenha a sensação que todo o seu esforço tem sido em vão. E talvez apenas ainda não tenha chegado a ocasião certa para alcançar suas metas. Ou precise de tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Provavelmente falta um único esforço ou tentativa, um grito final. Não desista, qualquer que seja o seu caso, acima de tudo, não pense em desistir. Nunca ninguém conquistou algo por abaixar os braços ou deixar as coisas por acabar. Além disso, nada na vida se consegue sem sacrifício. E a luta que vamos travando é um trajeto obrigatório entre nosso objetivo e a tão desejada vitória. Está pensando em desistir? Se você está pensando em desistir, digo para você. Os guerreiros mostram a sua força na forma como resistem às adversidades da vida. É normal cair e nem sempre eles vencem. Mas a sua determinação é tão grande que quando isso acontece, não se deixam ficar no chão e logo se levantam para continuarem a batalha. Então você vai ficar parado aí, pensando em desistir? Não desista não, de jeito nenhum a vida está aí para ser vivida, para lutar, para conquistar. Cultive esse espírito todos os dias. Ser um guerreiro de verdade não envolve ter força física, mas sim um coração determinado. Escolha não desistir perante qualquer obstáculo que surgir. E sinta dessa forma o sabor da vitória, porque você vai vencer, você é um vencedor. Jamais deixe de lutar com garra, com coragem. E coloque sempre Deus acima de tudo. E eu tenho certeza que a vitória é certa e garantida. Pense assim e lute! Pense assim e lute!